Oi gente, eu queria dizer para vocês que eu positivei Covid-19, estou em tratamento, estou em isolamento, minha mãe está sob suspeita, amanhã é que ela vai saber, mas já está em tratamento. E eu queria agradecer a todas as pessoas que se preocuparam comigo, não vou dizer nome para não cometer nenhuma injustiça, mas o objetivo desse vídeo é porque muita gente chegou para mim e disse, está vendo você com tanta precaução, andava com face shield, andava com máscara, andava com óculos e pegou. De que adiantou tanta proteção? Adiantou, porque eu teria pego muito antes e a proteção ela é um escudo e às vezes você comete alguma falha ao usar o escudo. Agora, se você deixar de usar o escudo, aí você vai estar de peito aberto para sofrer a doença. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? É terrível. A minha não foi tão grave, mas eu tive falta de ar, uma dor de cabeça insuportável, peguei pneumonia, inflamação nos pulmões, estou com a suspeita de uma pequena inflamaçãozinha no coração e eu sou relativamente jovem e eu não tenho comorbidades, eu não fumo, eu não sou diabético, eu não sou hipertenso, eu não estou dentro de nenhum perfil. Então, não está na hora de abrir o comércio, não está, porque mais importante do que eu trabalho é a vida humana e eu estou sabendo na pele o quanto essa doença é terrível. E olha, eu estou muito preocupado com a população mais carente, eu estou dizendo isso de coração. Então, se você tem amor à sua vida, se você tem amor à vida das pessoas que lhe são caras, lute pela saúde em primeiro lugar. O único remédio eficaz contra a Covid-19 é o distanciamento social. E nós ainda estamos com uma grande quantidade de pessoas falecidas. Alguns estados já se tornaram esgotos de cadáveres humanos. Então, ao se manifestar nas redes sociais, eu lhe peço que pregue a proteção da vida, que cobre do poder público a proteção da vida. Nós não somos números que vão para as estimativas dos cadáveres enterrados em covas rasas. Nós somos seres humanos, acima de tudo. Então, Deus abençoe vocês e tenham consciência de um depoimento de quem está ainda com a doença, de que ela não é fácil de curar. Ela atinge vários órgãos até o coração. E ela precisa ser evitada a todo custo. A todo custo. Um beijo para vocês, de longe. E muito obrigado por todos os... Como é que eu posso dizer? Todos os desejos de recuperação. Que eu recebi, mesmo sem ter oficializado nada. Eu acho que eu estou mais perto do que longe da cura definitiva. Muito obrigado. Um beijo. Juízo. Prioriza a vida.